E aí, gatinha! Tá vendo o Homem-Aran aqui, não é? Vou te prender na minha fé! E aí, gatinha! Tudo bem? Tá vendo o Hulk aqui na sua frente, não é? Eu vou te abraçar com todas as minhas forças do mundo! Você não tem vergonha na cara de vocês, não é, seus descarados? Dois fracotes desse seco me tirando com a minha cara! Tá duvidando da nossa força? Mostra aí, Hulk! Oh, meu Deus! Você viu? Você viu? Aqui, agora! Mas mesmo assim, eu vou chamar meu pai! Que meu pai é mil vezes mais forte que vocês dão esses fracotes! Oh, meu Deus! Seu pai me gostou de Jesus! Vai, quando eu gostei de Jesus, vai com o senhor! Eu vou almoçar a terra nela, a terra e ficar igual a milha! Morrer! Meu pai, o senhor não criei o que aconteceu ali agora! O que, rapaz? O Homem-Aranha e o Hulk, aqueles fracotão seco! Homem-Aranha e Hulk? Foi, tirando com a minha cara, sabe o que ele disse ainda? Quero ir pegar assim, jogar a dedo no senhor e jogar ele no chão! Oh, filha, mas Homem-Aranha e Hulk, eu não vou botar, não! Vai, mecinho, você é forte! Você não vira aquele negócio do macaco, macacão, sei lá, alguma coisa assim? Tem que haver esse poder? É, rapaz! Aí, meu, agora eu nem sei ver! Olha lá! O quê? Vocês buliram com minha filha! Buliram de novo! Para com o desafio! Agora, agora! O que é que você faz, que importante? Tudo, posso imaginar! Faça qualquer coisa, então! Bora! Para o soco! Bora! A barriga dele! Toma! Ah! Toma essa terra! Sai daqui, sai daqui! Toma! Ai, meu, meu... Você vai aqui, nada! Eu vou me vingar! Tchau! Troca! Tchau! Tchau!